Diante das perturbações e das lágrimas, que visitam cada noite o nosso santuário de socorro espiritual. Lembraremos, velho apólogo, dezenas de vezes repetido na crônica de vários países do mundo e que, por pertencer à alma do povo, é também uma pérola da filosofia a enriquecermos os corações. Certo cavalheiro que possuía três amigos foi convocado a comparecer no fórum de modo a oferecer solução imediata aos problemas e enigmas que lhe ensavam a vida por quanto já se achava na iminência de terrível condenação. Em meio das dificuldades de que se via objeto, o infeliz procurou os seus três benfeitores suplicando-lhe proteção e conselho. Arrogante, replicou-lhe primeiro, mas não posso fazer por ti que obter-te uma roupa nova para que compareças dignamente diante de mim. Muito preocupado, disse-lhe o segundo, não obstante, devotar-te a mais profunda estima, posso apenas oferecer-te e acompanhar-te a tua forma. O terceiro, porém, afirmou-lhe humilde, irei contigo e falarei contigo. E esse último, estendendo-lhe os braços, amparou em todos os lances da luta e falou com tanta segurança e com tanta eloquência em benefício dele diante da justiça, que o mísero suspeito foi absorvido com a própria alegria das testemunhas e dos acusadores que lhe observavam no processo. Neste fim, temos a nossa própria história à frente da morte. Todos, enquanto na terra, no corpo de carne, somos chamados a exame na contabilidade divina e todos recorremos àqueles que nos protegem. O primeiro amigo, o doador de trajes novos, é o dinheiro que nos garante as exéguias. O segundo, aquele que nos acompanha até a porta do tribunal, é o mundo representado na pessoa dos nossos parentes ou na presença das nossas afeições mais queridas, que compungidamente nos seguem até a beira da situação. O terceiro, contudo, é o bem que praticamos a transformar-se em gênio tutelar dos nossos vecinhos, e que, falando em nós e por nós, diante da justiça, consegue-nos mais amplas e renovadas oportunidades de serviço quando não nos conquista a plena liberação do Espírito para a vida eterna. Atendamos assim ao bem, onde estivermos, agora, hoje, amanhã e sempre, na certeza de que o bem que realizamos é a única luz no grande caminho da vida infinita que jamais se abençoa. Um abraço a todos. E com certeza. E com certeza.